Nacionalidade na Constituição Federal de 1988 A nacionalidade é um dos temas centrais tratados pela Constituição Federal de 1988, sendo um elemento fundamental para definir a vinculação jurídica e política de um indivíduo a um determinado Estado. No caso do Brasil, a Constituição estabelece critérios claros e específicos para a aquisição e perda da nacionalidade, garantindo direitos e deveres aos cidadãos brasileiros. A Constituição Federal de 1988 distingue entre duas formas principais de aquisição da nacionalidade, a originária e a derivada. A nacionalidade originária é aquela adquirida automaticamente no momento do nascimento com base em dois critérios principais, o jus soli e o jus sanguinis. O critério do jus soli estabelece que qualquer pessoa nascida em território brasileiro é considerada brasileira nata, independentemente da nacionalidade dos pais. Já o critério do jus sanguinis determina que os filhos de pais brasileiros, nascidos no exterior, também podem ser considerados brasileiros natos, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir no Brasil e optem pela nacionalidade brasileira. A nacionalidade derivada, por sua vez, refere-se aos estrangeiros que adquirem a nacionalidade brasileira por meio de um processo de naturalização. A Constituição Federal de 1988 prevê diferentes modalidades de naturalização, cada uma com requisitos específicos. A naturalização ordinária exige que o estrangeiro resida no Brasil por um determinado período e atenda a requisitos como a idoneidade moral e a capacidade de se comunicar em português. Já a naturalização extraordinária pode ser concedida a estrangeiros que tenham prestado serviços relevantes ao Brasil ou que possuam habilidades excepcionais em áreas específicas. Além de definir os critérios para a aquisição da nacionalidade, a Constituição também estabelece os casos em que a nacionalidade pode ser perdida. A perda da nacionalidade brasileira pode ocorrer de forma voluntária quando o cidadão adquire outra nacionalidade, salvo em casos em que a lei permita a dupla nacionalidade, ou de forma involuntária, quando o indivíduo pratica atos considerados incompatíveis com a manutenção da nacionalidade brasileira como crimes contra a segurança nacional. A Constituição Federal de 1988 também aborda a questão da patridia, ou seja, a condição de indivíduos que não possuem nacionalidade. Para evitar essa situação, a Constituição garante que nenhuma pessoa nascida em território brasileiro será considerada apátrida, mesmo que os pais sejam estrangeiros. Além disso, o Brasil é signatário de convenções internacionais que visam proteger os apátridas e facilitar a aquisição de uma nacionalidade para essas pessoas. A nacionalidade é um elemento crucial para a participação política e o exercício dos direitos civis e sociais no Brasil. Somente os cidadãos brasileiros podem exercer plenamente os direitos políticos, como o direito ao voto e a elegibilidade para cargos públicos. A Constituição de 1988 assegura que todos os brasileiros, natos e naturalizados, têm direito ao voto, garantindo a participação democrática e a representação política de todos os segmentos da sociedade. A distinção entre brasileiros, natos e naturalizados também tem implicações em alguns direitos e deveres específicos. Por exemplo, apenas os brasileiros natos podem ocupar certos cargos de alta relevância na administração pública, como os de presidente e vice-presidente da República, ministros do Supremo Tribunal Federal, oficiais das Forças Armadas, entre outros. Essa distinção visa proteger a soberania nacional e garantir que esses cargos estratégicos sejam ocupados por indivíduos com um vínculo mais profundo com o país. No contexto internacional, a nacionalidade brasileira confere aos cidadãos a proteção diplomática e consular do Estado brasileiro. Em situações de conflito ou necessidade no exterior, os cidadãos brasileiros podem contar com a assistência das embaixadas e consulados brasileiros, que têm o dever de proteger seus direitos e interesses. A Constituição Federal de 1988 também promove a igualdade de direitos entre brasileiros natos e naturalizados, garantindo que ambos tenham acesso aos mesmos direitos e deveres fundamentais. Essa igualdade é fundamental para a coesão social e para a integração dos imigrantes na sociedade brasileira, promovendo a diversidade e a inclusão. A política de nacionalidade da Constituição de 1988 reflete os valores de solidariedade e hospitalidade do povo brasileiro. Historicamente, o Brasil sempre foi um país acolhedor para imigrantes de diversas partes do mundo, e a Constituição reafirma esse compromisso ao facilitar a naturalização e ao garantir direitos iguais para todos os cidadãos. No entanto, a questão da nacionalidade também enfrenta desafios contemporâneos, como a crescente migração e os fluxos de refugiados. O Brasil tem adotado medidas para lidar com esses desafios, implementando políticas de acolhimento e integração para migrantes e refugiados e assegurando que seus direitos sejam protegidos de acordo com os princípios constitucionais e as convenções internacionais. A Constituição Federal de 1988, ao tratar da nacionalidade, reafirma o compromisso do Brasil com a dignidade humana, a justiça e a igualdade. Esses princípios norteiam a política de nacionalidade e garantem que todos os cidadãos brasileiros, independentemente de sua origem, possam exercer plenamente seus direitos e contribuir para o desenvolvimento do país. Além disso, a Constituição prevê mecanismos para a resolução de conflitos de nacionalidade e para a proteção dos direitos dos cidadãos brasileiros no exterior. Isso inclui a cooperação internacional e a adesão a tratados e convenções que visam harmonizar as normas de nacionalidade entre os países e proteger os direitos humanos. Em resumo, a nacionalidade na Constituição Federal de 1988 é um tema complexo e multifacetado, que envolve aspectos jurídicos, políticos e sociais. A Constituição estabelece um conjunto de normas e princípios que garantem a aquisição, a perda e a proteção da nacionalidade brasileira, promovendo a igualdade, a justiça e a dignidade para todos os cidadãos. Esses princípios são fundamentais para a construção de uma sociedade inclusiva e democrática, onde todos têm a oportunidade de participar plenamente e contribuir para o bem-estar comum. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!